Oi pessoal, olha eu aqui de volta. Pessoal, hoje eu fazendo caminhada com as minhas amigas, uma delas falaram assim, eu reclamando que tava meio aqui gordinha, que eu precisava emagrecer, mas que eu como bem, eu como muito, não consegui emagrecer. E uma delas falou assim, não Pedrina, ó, faz um suco de laranja com gengibre, que você vai ver que você vai perder o meu suquilinho. E eu fiquei, ai meu Deus, suco de laranja com gengibre, não tem, sabe? Eu fiquei naquela dúvida, quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar, gente, tem alguma coisa a ver? Então eu já vou fazer o meu suquinho, vocês me acompanhem, e depois pessoal, eu tenho uma surpresa pra vocês, vou mostrar uma surpresa pra vocês. Vamos lá fazer o suco comigo? Ó pessoal, aqui, eu tenho sete laranjas. Por que sete laranjas, Pedrina? Porque é pra mim e pra minha mãe, tá? E aqui, pessoal, como gengibre deve ser muito forte, eu tenho três pedacinhos, gente, agora vocês só vão ver minha mão, tá? Ó, sete laranjas. Aí laranja, vocês colocam a gosto, gente, porque eu coloquei sete, porque é pra mim e mais a minha mãe. Mas eu acredito que pra uma pessoa só deve ser bem menos, tá? Ó, três pedacinhos de gengibre. Vamos lá. Agora eu vou espremer as laranjas. partilha com os amigos. Pessoal, eu já volto pra mostrar pra vocês como ficou nosso suquinho. Ó pessoal, coloquei um copo desse no liquidificador já, agora eu vou colocar o segundo e último copo de suco. Eu não uso açúcar, pessoal, porque eu gosto de suco natural. Mas se vocês quiserem, vocês podem colocar açúcar ou adoçante, tá? Agora, pessoal, vou colocar os três pedacinhos, vocês estão vendo, né? Os três pedacinhos de gengibre. Pode colocar gelinho também, tá, gente? Eu não vou colocar porque aqui em São Paulo tá meio que friozinho. friozinho. Então não tem necessidade de cheiro, mas vocês podem colocar, se vocês quiserem. Prontinho. Bati o suco com gengibre. Gengibre. É gengibre, gente. Agora nós vamos coar. Na verdade, eu nunca tomei suco de laranja com gengibre. Bom, se vocês quiserem também, pessoal, pode colocar umas gotinhas de limão, tá? Essa vai ser a nossa janta, pessoal. Tomar um suquinho. Vou ver se eu consigo fazer, ficar sem jantar. Tomar um suquinho todos os dias com uma bolachinha salgada, pra ver se perco uns quilinhos, né? Que eu tô muito gorda, gente. Tá me... Tá me sufocando isso. Coelho. Agora, pessoal, vou provar. Vou provar. Muda um pouquinho, viu, gente, o sabor do suco, porque o gengibre, ele é meio que foche. Mas o importante é eu perder peso, né? Vamos ver. Hoje eu tô começando, gente. Eu tô começando a tomar o suquinho. E vamos ver. Eu vou tomar durante um mês, pra ver se realmente funciona, tá? Pessoal, daqui um pouco, eu vou mostrar a surpresa pra vocês, tá? Oi, pessoal. Então, como vocês podem ter visto, agora eu vou tomar meu suquinho. Vamos ver se eu vou perder os quilinhos. Tem que controlar a boca também, né, pessoal? Bom, pessoal, agora... Eu quero agradecer, primeiro, a minha sobrinha, a Graziele, pelo presente. O esposo dela, o Dieguinho, meu sobrinho. Ô, Zizi, a tia não tem nem palavras pra te agradecer. Pessoal, hoje, hoje não, no começo da semana passada, chegou a minha máquina de pão, gente, que a minha sobrinha me deu. Pessoal, eu tô muito feliz, muito feliz. Ah, pessoal, quero dizer pra vocês também, quero falar pra vocês, que eu ando meio afastada do canal. Porque eu tô resolvendo uns probleminhas pessoais, que não pode deixar de ser resolvido. E ando também com uns probleminhas de saúde, que também tem que ser resolvido. Tem que ficar correndo pro médico, e vai lá, vai aqui. Então, a gente acaba não tendo muito tempo de gravar. Mas, se Deus quiser, logo a gente já começa a colocar as coisas em ordem, tá bom? Agora, pessoal, eu vou mostrar a minha máquina de pão, gente. Vocês são curiosos, né? Vou mostrar pra vocês. Tchan, 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 tchan. Peraí, pessoal. É pesada, viu? Pessoal, olha a minha máquina de pão que eu ganhei da minha sobrinha Graziele. Ô, Zizi, a titia te ama. Ó, pessoal, eu coloquei essa fita aqui pra não mostrar a marca, né, gente? Que eu não posso estar mostrando a marca. Olha, pessoal, essa é a minha máquina de pão que eu ganhei da minha sobrinha Graziele. Zizi, muito obrigada, de coração, que Deus abençoe grandemente. Dieguinho, a titia te ama. Zizi, a titia te ama. Eu não tenho palavras pra te agradecer. Ó, pessoal, vocês gostaram? Bom, se vocês gostaram da minha máquina de pão, do meu suco de laranja com gil, vocês, ó, deixam a marca, gente. Compartilhem. Quem não for inscrito, se inscrevam, gente. Eu preciso de vocês. Ah, pessoal, eu já ganhei bastante presente, viu? Eu já ganhei presente da... Já tem tudo, não. Eu já coloquei tudo no canal. Tudo que eu ganho, eu coloco no canal, gente. Já ganhei uma batedeira, ganhei uma máquina de fazer arroz, uma panela de fazer arroz, ganhei joguinho de receita, né, de mostrar os ingredientes, ganhei colher de pão, já ganhei muita coisa, paninhos de prato, já ganhei bastante coisa, viu, gente? E, por último, agora, a máquina de pão. E, por último, agora, a máquina de pão. E, por último, agora, a máquina de pão vai mudar,